Claudinei, o que aconteceu com você no Rio de Janeiro quando você foi na praia a primeira vez, lá em Copacabana? Nunca eu. Por quê? Pois fui pulando uma rondinha pequenininha, uma pequenininha, a outra pequenininha. Quando olhei pra trás, tinha uma velha do meu lado. A velha falou, como é que pula essa? Eu falei, como é que pula essa? Essa daí corre, minha filha, corre, porque o bicho pegou. Aquilo escureceu, eu perdi meu marido no limpo e corri. Mas ela veio e me deu uma pancada aqui assim e falou, vai. Eu falei, não vai, eu falei, ah, eu pensei comigo, alguém me deu um sorrinho pro cinto. Ela me rasgou o sutião do corpo e rasgou no sutião assim, me tirou o novo sutião. E o peito caiu, eu não vi, porque eu tô ralando. Eu garrei a unha no chão da areia e aqui só me arrastando assim, me arrastando. E eu falei, gente, isso parece uma pessoa velha. Eu olhei pra areia, a areia pelo meu acorde. Você fugir como? Eu não sou daqui também não, hein? E o cara deu, eu olhei meu esposo, tava do lado de lá. Eu falei, coitado, tava um dano ruim. Já tava rolando, picando. Eu falei, agora é só o que puder. No outro dia, só a dipirona que deu jeito. Tomei quase meio vídeo de dipirona. Mas por causa de quê? De tanta dor no corpo, assim, que eu tinha tomado uma pancada onde são silva. E a sunga dentro? E você pediu licença em manjar pra entrar no marro? Eu pedi licença aqui, nada, não. Eu queria pedir licença pra sair, que ninguém deixou. E a sunga dentro? E a sunga do manuco. E a sunga do manuco. E a meio que o de areia dentro, se beijou que tava cagado. Todo mundo sabia que nós não é de lá. Vocês eram de onde? De Minas. De a sunga.